Um acidente com um caminhão que transportava ácido sulfónico utilizado no fabrico de detergentes contaminou um rio no sul do Brasil. As autoridades decretaram o estado de emergência e encerraram uma estação de tratamento de água depois do caminhão capotar e vazar a substância tóxica para um rio que abastece a cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, onde vivem 600 mil pessoas. O acidente deixou 75% da cidade sem abastecimento de água. As autoridades alertam para o risco de um enorme impacto ambiental.